Eu não sei! Sei que é difícil, ou tantas coisas assim, o que vai fazer? Eu sou a mais bonita e nunca sou escolhida Quando fazem equipas para vir ao futebol Eu sou a mais bonita e nunca sou escolhida Eu fui visitar e eu tenho atenção A ordem dos meus pobres gostam de não Eu estou em namorar, papel com o seu não Sem benefício, com quantas coisas assim, o que vai fazer? Eu sou a mais bonita e nunca sou escolhida Eu sou o que vocêisse, eu sei que vai ficar... Eu sou o que vem dos meus pobres! Eu sou o que eu sei weil... E o João olha para mim E o João olha para mim